Na minha casa tomou uma bala, em cima da cama pelada Mexendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança Hidromassagem, pá, pronta pro perigo, pá Vou passar a cabecinha na xererequinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer treme perninha logo quando choveu Pede vou botar, te botar, vou colocar Vou fazer treme perninha logo quando choveu Vai, pede bobotar, que eu vou pro amor Pude, 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 pude Passa nada, se passa nada, derruba fuma da suruba no particular Abastecida de balada pura, se quiser tu pula tu pode sentar Pesa batona, metida safada, tesão bateu junto, ela não aguentou Pede bobotar, que eu vou pro amor Vai, pede bobotar, que eu vou pro amor Oi, pede pra botar que eu vou por que eu vou por Real Beat, sou Mandela, tá tocando no paredão 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 Na minha casa tomou uma bala, em cima da cama pelada Mexendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança Hidromassagem pá, pronta pro perigo pá Vou passar a cabecinha na xereraquinha dela Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra mim perninha, logo quando você voltar Vou fazer pra mim perninha, logo quando você voltar Vou fazer pra mim perninha, logo quando você voltar Pede bobotarco, eu vou pro amor Pude botarco, pude botarco, pude botarco, pude botarco, pude botarco Passa nada, se passa nóis derruba, fuma da suruba no particular Abastecida de balada pura, se quiser tu pula tu pode sentar Pesa batona metida, safada tesão bateu junto ela não aguentou Pede bobotarco, eu vou pro amor Vai pede bobotarco, eu vou pro amor E o beat som Mandela tá tocando no paredão E o beat som Mandela tá tocando no paredão E o beat som Mandela tá tocando no paredão E o beat som Mandela tá tocando no paredão